Olha, você vê que a pessoa é moderna, que precisa de alguém que nasceu millennial. Você é millennial? Eu sou. Eu sou centennial, então eu preciso da ajuda dos millennial pra coisar. Então hoje, atrás desse cenário lindo, eu vou ficar aqui falando desse dia divertido que é trabalhar no Covid. Bora! Vem comigo! Olha, pera que você não tá ainda em foco, menina, que eu não sei como é que vira esse aqui. Ah, meu pai, pera que eu não sei também. Pera aí, clica na tela. Todos os meus estão do tipo de ensinar a tia a fazer. É, não sei. Eu não sei também. É iPhone 11, né? É iPhone 23. Ah, eu não sei. O meu pai, eu também não sei. Então tamo aqui. Mais um dia. Mais um dia do vigia. Não sei a música, desculpa. É uma música? Sim. Hoje o dia vai ser, olha, se a gente começou assim, Deus nos ajuda como vai terminar. Não, gente, não, eu sou paga pra outra coisa. O que você tá comendo aí, Ari? Eu pedi um dia de sobremesa. Frutinha? Não, sorvetinho, porque o figurinho tá tudo cabendo. O pessoal tá achando que é Gramu, mas olha aqui, parece tudo nas presidiárias. Olha essa daqui. Ah, ela parece muito que fez ciências em algum lugar. E agora estou aqui, daqui a pouco, Dona Florinda, vai ter a transformação. Não consigo virar. Olha aqui. Esse esmafiador aqui, olha lá. Olha quem vem, olha quem vem. Eu venho fazer um trastro de copra e café. Eu fiquei tortinho, só fiz dois. Vem sem máscara, vem pegar o meu café, me tuxar de corona. Eu não quero ser o corona. É tão legal quando você é maquiada pelo açougueiro. Eu acho legal isso, né? Porque então, olha lá. Dupla com o chão. É, então. Ainda ganhei umas carnes no final do dia, adorei. Olha só, gente. Olha isso aqui. Esse cenário maravilhoso. Gente, esse é o resultado do final do dia da pessoa. Que ainda está um pouco bonita. Vai estar um pouco tsunami também. Amanhã tem mais gravação. Bora dormir. Que horas são? 10 da noite. E ainda dizem que artista é vagabundo. Gostou do vídeo? Então deixa seu like. Compartilha com os amigos. Fala louca. Compartilha com todo mundo. E não deixa de seguir as redes sociais. Comedy Centro BR. E olha lá, tem muito mais conteúdo exclusivo pra você. Tem muito mais conteúdo. Tchau.